A justiça restaurativa é importante porque faz com que a gente tenha um novo olhar sobre o delito, sobre o crime. Então nós vamos olhar com olhos de quem quer corrigir as causas, os problemas, as coisas e criar novas perspectivas para o futuro. Nós não temos aquele olhar de punição, mas temos um olhar de prevenção e correção, corrigir erros, restaurar conflitos, reparar os danos e restabelecer o tecido social que foi rompido. Então o Estado tem um novo protagonismo, o protagonismo de ser um Estado responsável por essa organização e não ser um Estado simplesmente punidor. Ou seja, aquele Estado responsável por uma violência autorizada como sendo uma forma de fazer justiça, de corrigir, de proporcionar um sofrimento a quem proporcionou um sofrimento a outro, como forma de também ser punido. Então a gente institui a violência como uma forma de castigo. Então eu vou punir a violência com outra violência. Então violência só gera violência. Ao contrário disso, eu vou punir a violência ao invés de com uma reparação. Então eu vou responsabilizar a violência com uma reparação. Então eu vou substituir essa palavra punição pela palavra reparação, reestruturação, restauração.